Boa tarde aí galerinha, boa tarde a todos aí Todos os moradores aí de Boninal, Cabralha, Piatã, Abaíras Fazendo a filmagem aqui Pra vocês aí Divulgar aí Até chegar aí no Ao conhecimento aí do amigo aí Rui Costa, né Ele que tá aí à frente aí da administração da Bahia Ô Rui Dá um jeito aí amigão Olha a situação A 148 aqui, como é que tá O negócio tá intransitável, cara Buraco demais, cara Olha lá, carreta toda torta Toda torta lá, ó Vem perante o acostamento O pessoal tá optando agora Vim pelo mato Teve uma galera que ganharam a licitação Aí pra fazer o asfalto Aí fizeram foi só passar Uma máquina aqui do lado aqui O pessoal serviu pro pessoal tirar a lenha Pra fazer fogueira Mais nada, Rui Dá uma olhada Olha aí a situação, homem Cidade boa aqui pra frente Aqui, ó Cidade turística aqui, ó Piatã, né Cidade do grão aí Do café Café é muito bom Vem tomar um cafezinho em Piatã aqui, ó Visita a Bahia Se você gostar de uma pinguinha de Abaira Também tem lá, ó Nossa região de cabalho aí Pessoa gente boa Boninal Olha aí a situação Ô Rui Vê nós aí, né É 148, ó Depois que você abre a esquerda, ó Esquerdinha, macho Depois do Poço Guarani à esquerda Visita nós aqui, macho, velho Que o negócio tá feio Poxa Não tô aguentando mais não É de coçar a cabeça, rapaz Olha aí Tem a dó aí, amor Dos estudantes que vai pra Ceabra aí O pessoal que tá estudando A galerinha da lotação aí É o pessoal que vai procurar Medicina aí Mais sofisticada aí Que é planta Ceabra Tem a dó aí, amor Venha tomar um cafezinho em Piatã aqui Visita a nós aqui, beleza Agora tem uma coisa, macho, velho Não venha de Não venha de jatinho não, viu Jatinho não De jatinho você não vai ver O que nós estamos presenciando aqui, não Eu tô contando aqui, ó Do trevo de Ceabra Até chegar lá em Piatã Cinco horas de relógio Cinco, seis horas O mínimo O mínimo Que eu ando com a minha carreta Eu ando devagarzinho Devagarzinho Ando pra não quebrar, né Mas aí não tem jeito não É pneu que vai embora É mola É balança Nós carrega aí o Brasil, nego, velho Tamo aí, ó Rodando o mundão aí Coronavírus Já tá amarrado, já Já foi embora O pessoal não vem mexer Ajuda nós aí, macho, velho Olha, tem misericórdia Olha aí Pelo amor de Deus Olha aí, ó É buraco demais, rapaz Cê tá doido Vem aí, Rui Conta com você aí, macho, velho Esse vídeo vai chegar na sua mão aí Cê vem aí Vem visitar nós, macho Visita nós Valeu Tudo de bom